Olá boas malta, bem vindos a mais um vídeo, hoje vou fazer um merveado com o Mitchell O olfato, o sabão está aqui em sopar já há algumas horas com a água, eu normalmente uso esta água para colocar no rosto a água onde teve-lo a demolhar o sabão, digamos assim, pincel o Simpson e vamos então carregar o sabão. Este sabão é um sabão que precisa de bastante água, acho que é suficiente, bem que ele está muito mais mole, porque esteve muito tempo dentro de água. Este sabão nem sempre me corre bem, às vezes consigo fazer uma espuma boa, quando corre bem é espetacular porque ele tem um deslito, muito bom, um pó cheio para mim fenomenal, mas fazer a espuma nem sempre corre bem e eu também ainda não consegui perceber o porquê. Um sabão acho que requer bastante, bastante trabalho, bastante mexidas. Vamos começar a colocar um pouco a água. 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 Faz vezes que faço a espuma, ela aparece, mas depois parece que não é consistente, porque quando estamos a barbear, ela começa a desaparecer. Quando corre mal, normalmente é isso que acontece. É uma espuma muito arejada. Esta vez parece que está a ficar bem. Está uma espuma densa. O aroma, eu gosto, é um aroma de sabão. Quase um sabão assim, uma coisa de bebê, assim, muito clean, muito limpo. O pó cheiro é que é muito bom. Acho que roubei. Ainda bem que se não o bebê não ia para o ar. Ora bem, vou usar uma alada. Vou usar a Rockwell. Posição 2. Aí está. Esta é a minha máquina favorita. Ora, vamos lá começar. O deslizo deste sabão é qualquer coisa de excepcional. E o aroma, eu pessoalmente gosto bastante. Portanto, não é um aroma perfumado, é um aroma sabão. Vai ser muito limpo, muito difícil de explicar. A primeira passagem está feita. Vamos à segunda. Vamos à segunda. Eu deixei o sabão. Ontem à noite, portanto, teve a noite toda de molho, com água. E acho que isso é que faz a grande diferença. Já fica bastante hidratado. Senão, a espuma normalmente é muito arejada, com aquelas bolinhas e não é persistente. E aí tem-se que andar a trabalhar muito o sabão para ele fazer a espuma. Então, vamos lá. 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 Estas lâminas a gelada, para mim são tipo as Boscold, são o mesmo nível de performance, não há grande diferença. São lâminas macias, cortam bem, não são as minhas favoritas. Depende da máquina que estão a usar, não é? Última! Amém! 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 Vamos lá. 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 Está feito. Vamos lá. 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 É um aroma mentolado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. consistência diferente. Muito bom. Bom, o tanto está feito. Obrigado por assistirem. Vejo-nos no próximo vídeo. Até à próxima.